Olá pessoal, vamos aqui com uma dica de redação jurídica para você que vai fazer a segunda fase do exame de ordem? Pois bem, é o seguinte, a banca diz o seguinte, a mera menção ou transcrição do artigo de lei, do dispositivo legal, não pontua, realmente não pontua, mas isso não quer dizer que você não tenha que citar o dispositivo legal, você tem que citar, só que não basta isso, além de citar, você tem que adequar o fato que a banca disponibilizar no enunciado com a norma jurídica que você vai fundamentar. E se você for fundamentar em mais de uma fonte de direito, é bom você seguir a hierarquia das fontes. Primeiro, fundamente na Constituição Federal, depois nas leis ordinárias ou complementares, tanto faz, depois na doutrina, na jurisprudência, na analogia e nos costumes. Quanto à jurisprudência, também obedeça a hierarquia. Primeiro, cita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Poder Judiciário, depois dos tribunais superiores, depois do TRFs e depois, por último, dos TJs. Por hoje é só.